Vou licenciar aqui que eu vou falar com o meu pamonha. O que é? Oi, Nelson, querido. Oi, meu bem. Você não pediu pra voltar, não, mas eu aceito, tá? Hã? Ué? É, você não merece, não. Olha só, Nelson, o negócio é o seguinte, é que quando você não tá perto de mim me irritando, eu sinto uma falta. Ah, o quê? Ah, e outra coisa, o negócio é o seguinte. Você botou a roupa na máquina, Nelson? Porque se você não botou a roupa nessa máquina, quando chegar em casa eu te mato. Tchau, fui. Glória, não acredito que você voltou com o pamonha, com o Nelson. Nem eu, menino. Sinceramente, mas também não vou nem dar bola pra isso, porque daqui a pouco vocês estão se separando. Porque casamento, querida, é igual submarino. Pode até boiar, mas foi feito pra afundar. Ô, Glória. Agora que você voltou com o pamonha, o som, quer dizer então que o Cid Tudo... Agora ele é Cid Seu. Pode ficar com ele, querida, você pode ficar com ele. Ah, ele é muito grudento, parece um chiclete. Ah, mas peraí, o chiclete dele faz bola grande? Enorme. Mas estoura rápido. Não tem problema não, eu adoro mascar um chicletinho, mesmo que seja rapidinho. Foi, com licença. Depois, depois. Você viu só isso, né? O quê? Mulher odeia homem grudento. Ele tá falando pra mim isso porque eu não sou grudento? Você é praticamente um chiclete velho, rapaz. Que a criançada coloca debaixo da carteira e depois não tem como tirar nem ácido. Tira. Você precisa, na verdade... Um banho, né? Eu sei, tá difícil aqui até pra mim. Não, eu ia falar ser um macho hétero sensual que nem eu, mas tudo bem, um banho pra mim pode ser. Vamos lá. Achei sua performance incrível aí, viu? Finge que eu nem tô aqui. Eu só vou tomar uma duchinha ali, rapidinho. É dois palitos, tá? Tranquilo, querido. Fica à vontade. Tá. Que a gente vai ficar bem à vontade aqui dentro. Vai, vai, vai. Fica à vontade aí, mamãe. Isso. Regra número 1 do vestiário da academia. Ninguém fala sobre o que acontece dentro do vestiário da academia. Regra número 2. Ninguém nunca ouviu falar do que acontece dentro do vestiário da academia. Regra número 3. O que acontece dentro do vestiário da academia. Fica dentro do vestiário da academia. Achei que você tivesse jogado fora. Ah, oi, Bruno. As flores. Ai, foi mal. Fiquei com tanta raiva que eu peguei da sua mão sem querer. Deve ser pra pessoa que tu vai sair, né? Não, não. Era pra você mesmo. Antes de acontecer tudo, eu queria te chamar pra jantar. Top? Ai, que lindo. Ai, mas hoje não vai rolar. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui o tanto de ficha que eu tenho que passar pro computador. Porque o idiota do Miltinho sumiu com tudo dos alunos antigos. Eu tô... Não, não, peraí, peraí. Se eu conseguir recuperar essas fichas, você topa? Nossa, não. Se tu conseguir recuperar, eu pago o jantar e ainda te dou um beijo. Somente. Pronto. Jura? Ai, eu não acredito. E agora só falta o jantar. Tu gosta de pimenta? Gosto. É que tem um restaurante baiano aqui do lado. Tem um macarajé maravilhoso. Mas é apimentado. Alô?